No ano passado, as despesas de brasileiros no exterior ultrapassaram 21 bilhões de dólares. O volume gasto bateu o recorde da série histórica do Banco Central, que teve início em 1947. Em relação a 2010, os gastos de brasileiros aumentaram quase 30%. Já os estrangeiros em viagens ao Brasil gastaram no ano passado mais de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. 14,4% a mais que o ano anterior.